Olá pessoal, aqui quem tá falando? É o Marcos Paulo Aqui é o Marcelo, os filhos de Milionários da Rio Olha só, dia 19 de agosto, nós estaremos lá em Buritama, né? Buritama Convidando o pessoal de Buritama e toda a região aí pra curtir um showzaço com nós E essa tá no repertório, ó Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Um beijo carinhoso Marcos Paulo Um beijão do Marcelo, os filhos de Milionários da Rio Que até dia 19 de agosto, aí em Buritama Beijão, valeu Outro do Marcelão